E aí, rapaziada, manos, rapaziada, a gente vai jogar hoje aqui no mobile, rapaziada, aqui no mobilador, ei, não tô jogando, tô jogando, né, vou jogar aqui no mobile, e rapaziada, vamos ver o que que vai dar, mano, vocês sabem que eu sou, jogo no emulador ou na Steam, né, rapaziada, e aí vamos ver o que que vai dar, a gente jogando aqui nesse cerurar, cerurar de xavix, então bora que bora, vamos que vamos, já vou puxar uma partida aqui, né, vai de ninho, ninja, tropilhas, vamos que vamos, bora que bora, hein, já deixa o likezão aí, já dá essa moral pro xavix, que vai ser bravo, tropilhas, vamos que vamos, e partiu, tropilhas, tropilhas, eita, vambora, eu tô na versão 0.33, demorou time, então pode ser que eu caia com vocês aí, tropa, eita, tropilhas, ó, tem uma galera aqui já, hein, eu acho que já reconheceram já, mano, alguma galera, vamos que vamos, nossa, mano, é muito difícil jogar no mobile, ó, velho, não é que é difícil, eu não tô acostumado, né, mano, vamos aí, vamos aí, ó, 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 aí sim, hein, GG, tropa, GG, primeira fase, mano, passamos, eita, vamos ver se a gente vai ganhar alguma partida, hein, mano, na moral, vamos ver se até o final desse vídeo aqui a gente ganha pelo menos uma, tropa, né, por Silvio, né, meu, vambora, vambora, vambora que vamos, tropa, yes, eita, aí, GG, ó, tem uns caras da CHV ali, CHV firm, mano, vambora, ó, até que não tá tão mal não, né, rapaziada, ó, e a lenda, o jeito que joga, jogabilidade com falida da criança, velho, vixi, eu vou ir pela esquerda aqui pra não ter erro, velho, Aí, boa, ah, dá pra passar, eu acho, mano, fé, essa, velho, fui de F, mano, ajuda a nós aí, ajuda a nós aí, vai, eu ajudo, então, eu ajudo, ajuda, boa, aí, ó, GG, fui o sétimo a passar, quase que eu fui de F, tropa, eita, eita, tropilhas, O pai tá jogando o fino, de verdade, né, vem o leizinho, tem que vir o laser, nossa, já começa atrasado, tropa, desacagado aqui, mas deu bom, deu bom, deu bom, tropa, Ó o jeito que a lenda joga, ó aí, ó aí, nossa, mano, nossa, velho, nossa, velho, passa aí, passa aí, passa aí a lenda, Meu Deus, é a primeira do dia, velho, meu Deus, ganhei na primeira do dia jogando no celular, velho, mentira, mano, sem brincadeira nenhuma, a primeira do dia eu ganhei no celular, hehehe, eita, chama, a chave que zoa o apelhão, caraca, tropa, sem zoa a primeira do dia no celular, Meu pai jogou o fino, mano, caraca, velho, eita, tropa, vamos jogar mais, vamos jogar mais, vai até ficar feliz agora, velho, Como é que eu ia ganhar o time? Ó, tem uns istambulguis ali, velho, mas tem uns caras que também não é istambulguis não, velho, Ô, nem botava a fé, não, sem brincadeira mesmo, tropa, isso aqui é 0.33, mano, vou até mostrar pra vocês ali, pra vocês verem que eu não tô errado aí, Power pro 10, velho, caraca, mano, será que eu caí só com um bot nessa? Ó, Mario, Angui, e aí, será que é só o AirBot? Não sei, tropa, não sei não, devia ter até CHV ali, velho, cadê o CHV? Vou ficar aqui na frente, que aí consegue ver, ó, não, tem uns caras que dão até dash ali, velho, Lzinho, pá, não vi não, é, não consegue ver, não, ah, tropa, não sei se isso aí é o só bot não, hein, Bora, tropa, não, mas acho que é o só bot não, tropa, tem uns caras aí que é jogador mesmo, aí, Ah, não, é jogador mesmo, ó, viu? Ah, tá, é porque eu tava passando de milhão ali na frente, eu achei que era só o AirBotzinho, velho, Quase que eu fui de F, ó, o jeito que a lenda joga, no mobile, hein, no mobile, tropa, ó, 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 eita, quem fala que não tem como fazer as brindas no mobile aí, viu? Nesteira, velho, tô aqui normal, só usei muitos básicos, Ah, tem um maninho aqui que eu conheci, ó, oi, Meu Deus, velho, não me mata não, nos, Eu achei que ele ia matar, velho, Aqui é o CHV Artur ali, ó, CHV Artur ali, tá vendo? É o, ele vai ganhar, ele tá com roupa aí de mergulho, Nossa, velho, e o medo do cara me matar? Meu Deus do céu, velho, Nossa, não dá soco no cara não, tadinho Vou ganhar essa daqui ainda, rapaziada, quem confia? Nossa, velho, tadinho, mano, deu mó socão, velho Sai daqui Perdi, velho Vocês lembram que eu falei que o CHV Artur ia ganhar, mano, Porquanto que ele tava com a roupa de mergulho? Pô, velho, GG, mano, GG, tropa Fui de Earth, fui de Earth Meu Deus Aí, tropilha, já caímos aqui, já puxamos mais uma essa daqui Tem mais CHV, ó, tem CHV Nicho, CHV Lock Eita Tem uma galera, CHV Loud Tem uma galera pesada, mano Salve, salve aí pra galera que for da CHV, mano Quem caiu com a gente aí, salve, salve pra vocês Trapilhas Só os brabos, mano Ó os caras dando soquinho ali Meu Deus, essa sala aqui tá full try-hard Meu Deus, perdi Perdi Ah, bando de Zé Soquinho Ah, Zé Soquinho Foi de F, hein Meu Deus Não, velho Ah, mano, quase ganhei, velho O Zé Soquinho bateu ali Eu fui de F, tropa Aí não dá, né, mano Pô Perdemos, ó Rapaziada, pra não ficar roubada Naquela lá, se eu tivesse o novo emote Eu conseguia passar, mano Se eu acertar Olha Nossa, essa daqui também caiu bastante CHV, tropa Meu Deus Deixa eu dar um high aqui pra rapaziada Ó os caras Eita Tem vários CHV aí, tropa Só os brabos Ai, o ratão dando soco, mano Caraca, ratão Quase que eu tomei ali, velho É aquele Onix ali, ele vai dar soco Ó, Onix Loirin Caraca, velho Tem que ter um pra focar, né, tropa Nossa Passei a rasteira no rato ali Ups GG, tropilhas Mano, beleza Primeira fase Não tá tão mal não, tropa Tô passando da primeira, tal Só aquela lá que não deu Porque o menino deu soco, mano Aquela lá Ah, o moleque me dá soco aí de novo, ó Meu Deus, velho Ah, mano Olha isso Nossa, mano Sai daqui, ratinho dos soquinhos Eu achei que ele ia me dar soco, mano Aí eu fui tentar negociar um negocinho ali Pô, tropa Fui de F, mano Quase, velho Nossa, mas eu não sei dar rasteira aqui no mobile Ah, mano Fui de F de novo, tropa Ah, não, rapaziada A jogatina tá falida Mais ou menos Mais ou menos Ela vai jogar mais Que eu vou ganhar mais Eu vou ganhar mais uma, tropa Vocês vão ver O pau vai ganhar mais uma aqui, mano Vocês vão ver Tô falando sério Verdade, né A partir daqui agora a gente vai ganhar, rapaziada Fonte com o Fiat Fonte com Fiat Ó, ó a lenda jogando Ó os caras dando joinha já Ó a galera da CRHV aí, hein Salve pra... Eita, foi mal Usei errado a esteira Era pra usar o high Meu Deus do céu Calma aí, tropa Vai com calma Aí, GG Ufa Dá um soco não, Zé Eu usei sem querer rasteira ali Uh, tomei Tomei nada Pai é liso Pai é liso Ó O medo é o cara dar um soco ali e perder, véi Meu Deus Uh, GG Olha que chave que vai como Deslanchar no... No jogabilidade jogabilidosa, né, meu Eita Essa daí é nova, hein Jogabilidade jogabilidosa é enorme, né, meu Vambora Ó Pai tá liderando aqui, véi Ó, aê Aprendi Nossa, o cara deu rá-rá E ele foi de F, mano GG, Timê Eita Pai tá como? Só? Instaplayer Só dando uns 360 perfeito Pá, mano Jogarinha Rai Rai, tudo mais Troca, pilhos Fala aí O pai joga Não joga não no mobile? O pai joga um pouquinho, né, mano O pai tá um pouco aposentado, mas... É Vamos aí Olha esse mapa aqui O pai até que manja Eu queria o laser no mapa novo Mas tudo bem Vamos aí Posição boa Vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora Já pegamos posição aqui na frente, ó Uou Uou Velho, eu tô em choque Ganhamos, fio Esquece, meu parceiro Joga um fino Caraca, Chavix Joga o fino, velho De verdade, né Caraca, 4 filhos Mano do céu, velho Pega o pai aqui, ó Eita Eita Pega aqui, dá um... Ih Levanta Pula, pula, pula Pula, fio Eita, laser Ó Eita Essa daí vocês não esperavam, hein Certeza que não, velho Jogabilidade tá com... O nome do cara é Poupai Poupai Meu Deus Meu Deus Fidf Calma aí, tropa Muita calma Muita calma nessa hora, velho Calma aí É que eu tô meio tenso Da partida passada Entendeu, rapaziada Que lá foi... Nossa, velho Joguei muito naquele mapa, mano Over e under, velho Na moral Na real, rapaziada Fala aí se o pai não jogou o fino, mano Nossa, eu joguei o fino, tropa Aquele RZH tá ali de novo, ó Ele tava ali na outra sala Vambora Ixi, Maria Se eu não passar, eu choro Ah, não, passei, ó Ó, tem uns caras aqui, CHV Eita Ó, CHV Bizon que passou ali também Só os brabos, tropa Até a barriguinha a gente faz aqui, ó Quer ver a barriguinha, ó A barriguinha aqui, ó Ó, ó Eita Aqui a barriguinha tá dando 360, tropa, ó Ih Seguraram eu É, vou repassar, tropa Vou passar porque senão vai que perde, né Se perder no... Se perder de bobeira assim Eu fico no estádio nervo, velho Que bom, esse mapa aqui A gente já pegou a manha dele, rapaziada Então é mais de boinha Vambora Ó, pega a lenda lendária Ó, já tamo como Primeirinho, primeirinho É, agora não mais Mas é isso aí O importante é que importa Ai, ai, ai Me deram um suco Vambora, vambora, vambora Não, dava pra passar, fio Ai, caraca Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, velho Esse jogo, velho É brincadeira, mano Na moral, pula é certinho No pula-pula ali Fui de F Bonitinho, mano Meu Deus Meu Deus Ah, tropa A jogabilidade Não tá tão em dia assim, né, velho Tropa Pra gente fechar com chave de ouro, mano Essa daqui eu vou ganhar, rapaziada Por vocês, velho Por vocês Quem confia, confia Quem confia, confia Eu vou fazer o básico aqui Eu não consigo fazer aquela burla aqui no mobile ainda não, tropa Não tenho discernimento ainda não, ó Mas tá de boa Tamo aqui em primeiro ainda, ó Ah, bonito Ah, bonito Não, vou fazer o básico, tropa Vou fazer a burla ali também na orelha Pula aqui Pula aqui Opa GG GG, rapaziada Estouramos, ó Ó, pega o pai Ó Meu Deus do céu, velho Não, era brincadeira, tropa Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar Era brincadeira, tropa Aí, passei Eu ia pular no negocinho Voar lá pra cima Só que, mano No PC eu conseguiria fazer, mano No mobile, velho Quase que eu fui de F aqui, mano Meu Deus Né, não? É isso Tropa Veio over e under no segundo Se viesse na final Era GG Na certa, tropa Esse mapa que vocês viram que eu domino, né, rapaziada Papo 10 mesmo Um var Ó, já vem cortando aqui pela esquerdinha Ganhando posição Aí já pula e dá um dash Pula e dá um dash Pula e dá um dash Pula de novo Ó Ó como é que vai Ai, bate ali Eila, foi só falar Eila, vamos embora Meu Deus Eita Foca não, Zé Calma aí, tropa Vamos de boinha Puts, pulei errado aqui, mano Calma aí Vamos de boinha De boinha De boinha Nossa, velho Nossa, mano Que humildade Humildade, né Humildade, né De verdade, né Pô Os caras humildes Hum Humildes Na moral, velho GG Putz, rapaziada No Lava Rush, mano No Lava Rush Eu não tenho discernimento Pra 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 Descobrir as habilidades Habilidosas Aqui, mano Ah, não Tomei um bloco Ui, ui, ui Affe Maria Doido Tá brincando Comigo, velho Nossa Nossa Não sei se tem gente lá na frente Mas vamos aí, vamos aí Ó o cara que me deu o soco ali Dá soco não, dá soco não, dá soco não Zé Soquinho Uh Ele perdeu Pra fechar com chave de ouro, hein Chave de gold, tropa Chave de gold Chave de ouro Uh Ganhamos GG Demais, rapaziada Jogamos o fim no Delo Grosso, meu irmão Jogamos o fim no tropilhas Foi GG Estouramos no Norte Tropa Não sei, não acho que eu deixo meu celular Mas vai ficar com ele aqui Ô, tropa Ai, é isso, tropa De verdade Espero que vocês tenham gostado demais do vídeo, velho E eu não sei quantas partidas foi Essa daqui Eu acho que foi Seis ou sete partidas, mano Ou mais A gente ganhou três, rapaziada Então foi brabo Demais Demorou, tropilhas Mano E é esse daqui É meu celular, tá Rapaziada Eu vou deixar a descrição dele Calma, eu vou deixar ele aqui na descrição Se alguém quiser ver qual celular que é E... Rapaziada Essa daqui é as minhas configurações, tá Quem quiser as configurações do mobile aqui, ó Essa daí são as minhas configurações, tá Direcional eu deixo no estático Tal, resolução, sombras Tudo belezinha Demorou? Então é isso Se alguém quiser os botões também, tropa Eu deixo... Assim, tá bom? Desse jeito Não tem segredo Beleza, rapaziada? Então é isso Espero demais que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa aquele likeão Já dá essa moral Puxa a vix Tamo junto demais Valeu Até o próximo vídeo E... Fui, rapaziada Eita, tropa Peace O próximo vídeo ös Tchau Tchau Obrigado.